A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou o projeto de lei complementar que cria 25 novos cargos de defensores públicos em Santa Catarina. A iniciativa partiu da própria Defensoria Pública do Estado, sob o argumento de que o número de profissionais hoje não é suficiente para atender a demanda da população. Atualmente, 87 comarcas do Estado não possuem o atendimento de defensores públicos e a medida tem o propósito de adequar o órgão à legislação federal que exige a presença de defensores em todas as unidades jurisdicionais. A Comissão de Trabalho aprovou ainda o projeto de lei complementar que cria 24 novos cargos de secretário jurídico no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e aumenta a gratificação paga aos servidores que exercem a função de contador judicial. O autor do PLC é o Poder Judiciário, que justifica a criação dos novos cargos para igualar o número de secretários jurídicos a que cada um dos 94 desembargadores tem direito. Com a aprovação pela Comissão de Trabalho, as duas propostas seguem para a votação em plenário. Também foi aprovada a proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Coronel Mocelin que visa adequar a Constituição do Estado ao texto aprovado pela Reforma da Previdência que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. A PEC prevê a filiação obrigatória ao sistema de todos os militares ativos e inativos, bem como seus pensionistas. Obrigado. 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 Obrigado.